Olá, olá pessoal, vamos ver quem é que chega aqui agora, né, estamos aqui na segunda transmissão de hoje aí, domingo, vamos ver, ó, já tem uma galera chegando agora aqui, né, já tem o Vladimir parece que entrou, Thiago, tem uma galera aqui entrando agora, né, vamos ver se o pessoal vai chegar pra gente começar o nosso, o nosso, nossa transmissão e vamos ver se a gente vai bater a nossa meta lá de 30 pessoas na sala, nossa, já estamos com 11 já, caramba, meu, vamos ver, ó, vocês estão ouvindo bem, me fala se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão conseguindo me enxergar bem, clicando na tela assim, ó, você vai, você vai colocar uns coraçõezinhos na verdade, né, é o curtir aqui do Periscope, né, então se você estiver ouvindo bem, dá um coraçãozinho aí, vamos ver, boa noite, boa noite, Geraldo, boa noite também, o Thiago também tá por aí, boa noite aí, é, bom, apagou aqui, né, ó, tem o sábio tentando, 20, já tá quase em 20 já aqui, ó, tem 19, boa noite Jamilson, boa noite Falcon, ó, já tá aí, ó, o Foco Soluções tá aqui de novo, o Fábio, né, o Rony tá por aqui, beleza, sim, Thiago tá aqui, bom, Moraes, Vladimir, boa noite, ó, olha, 21 Periscopeanos aqui, ó, o Renato, o Renato aqui, é, tá lá no Eletroface também, boa noite, é, Kayan, boa noite PS Maurão, é, Jair também tá por aqui, tá, ó, tem uma galera aqui, ó, o Kayan tá aqui, boa noite, boa noite, 22, nossa, eu acho que a gente vai bater muito rápido essa meta aí, eu acho, hein, dos 30 Periscopeanos aí, né, seja muito bem-vindo ao Eletroscope, né, o que que vocês acharam aí do nosso nome aí do grupo, pessoal, o nosso nome do evento aí, o Eletroscope, o que que vocês acharam, me fala aí, olha só, o José tá por aqui também, José, muito bom, cara, ele, o José é o nosso amigo, eu acho que é isso mesmo, né, a Suíça só pode ser você, né, José, ele ajuda a gente lá no, no Eletroface também, tá lá com a gente, boa noite de Goiânia aqui, ó, pro Sávio, o Jamilson também tá aqui, eu estava assistindo o vídeo, ah, legal, ótimo aqui, vamos ver aqui, ó, moderador, joia, tá todo mundo enxergando bem aqui, pessoal, tá todo mundo conseguindo ver bem e tal, pelo jeito, né, tô com minha lousa aqui atrás, tá, ó, a luminosidade, é, de acordo com o meu posicionamento aqui, ó, bom, legal, eu vou aproximar daqui a pouco aqui pra gente, eu vou desenhar na lousa um pouquinho, ó, o Paulo, aluno do lead, bacana, o Paulo tá aqui também, muito bom, muito bom, hein, e aí, será que a gente vai bater a nossa meta aí dos 30, é, usuários aqui no, no, no Periscope, não, aqui, nosso evento, então, ó, Eletroscope, né, eu tenho que me acostumar agora, porque a gente colocou esse nome hoje, né, foi, deixa eu só ajustar a câmera aqui pra ela ficar um pouco melhor, ó, aí, vamos ver se ficou melhor aqui, ó, beleza, então, a gente colocou o nome aí de Eletroscope pras nossas transmissões aqui no, no Periscope, eu espero que vocês estejam curtindo aí essa ideia, eu não sei, eu não sei quanto tempo vocês estão no Periscope, se vocês têm amigos aqui já dentro mesmo, então, eu vou pedir o seguinte, né, ó, é, como eu avisei pra vocês, eu preparei sim um, um bônus pra, caso a gente consiga chegar na nossa meta de 30, é, Periscope anos aqui, né, os Eletroscope, vamos ver aqui, ó, ó, o Aissa, ele é, é ele mesmo, é o José da Suíça mesmo, legal, bacana, muito, seja muito bem-vindo aí, ó, o Sábio tá, com certeza vamos bater na meta, bacana, tá 26 já aqui, ó, o Rony tá por aqui também, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, ó, quem é que aqui tava, quem é que tava aqui no, 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 no nosso Periscope de hoje à tarde? Quem aqui, ó, Calapa, olá, Momo, olá, 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 não sei de onde você é, mas olá, olá, é, ó, a galera tava aqui, ó, tô vendo os coraçõezinhos aqui, ó, Maurício na área, bacana, Maurício, estamos aí, né, muito bom, muito bom, então como vocês viram hoje, hoje eu fiz um teste, essa nova forma de comunicação da sala da elétrica também, então além dos posts no, 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 no blog, além do Eletroface, que nós temos várias pessoas ajudando a gente lá no Eletroface, ó, 29 vai bater, hein, eu acho que eu coloquei essa meta muito baixa, meu, dia que tem que colocar 50, né, vai bater os 20, os 30, daqui a pouco, o Marcelo tá aí também, bacana, Marcelo, então, além de, ó, 30, bateu a meta, bateu a meta aí, vamos ver por quanto tempo a gente vai conseguir ficar com 30 aí, ó, já sabia dessa rede, muito bom quando bem usado, e exatamente, exatamente, então, Paulo, é, o Paulo é um dos primeiros alunos do método lead, né, Paulo, depois confirma aí pra mim, só pra galera ver, e essa, essa, essa rede social aqui, ó, o Periscope, essa transmissão ao vivo é muito bacana, eu tô gostando pra caramba, e vocês sabem que eu gosto disso, né, porque, deixa eu ver aqui, ó, Edson Martinho, ó quem tá aí, Edson Martinho também, olha só, mais uma ferramenta, exatamente, então, o, a ideia aqui é trazer muita informação pra vocês, de maneira, conseguir fazer com que vocês, é, tenha mais recursos pra, ter mais contato com, com, é, nós aqui, que estamos no mundo online, né, é claro, toda ferramenta, ela tem formas, é, de conseguir, trazer coisas de qualidade, também não, né, obviamente, então, olha lá, o Paulo falou assim, curso top demais, bacana, Paulo, bacana, o Paulo, lá de Goiás, né, Goiânia, alguma coisa assim, eu acho que é Goiás, bom, muito bom, ó, pessoal, eu coloquei essa meta de 30 aí, muito baixa, devia ter que colocar de 50, a gente já bateu a meta, eu vou ser obrigado a dar o bônus pra vocês aí, e não se preocupa aqui, é, daqui a pouco eu falo como é que vai ser o bônus, e qual vai ser o bônus, na verdade, tudo bem? Travou aqui, Anápolis e Goiás, isso mesmo, ó, pessoal, me confirma se vocês estão conseguindo enxergar bem aí, se estão conseguindo, é, visualizar bem, eu vou fazer uma, uma, é, vou tirar meu notebook ali da rede, porque aí eu acho que melhora um pouquinho, só um minutinho, ó, eu vou colocar aqui meu notebook só pra, vou tirar ele da rede só pra que, de repente, a gente consiga ter melhor aproveitamento aqui da nossa transmissão, talvez ele também interfira na qualidade da imagem, pronto, lá, sim, está bom, bacana, então eu tô colocando aqui o melhor recurso que eu tiver pra vocês terem um melhor conteúdo também, tá? É claro que, é, é, nossa, nossa, nossos periscopes, eles vão ser, na verdade, focados aí na nossa área de elétrica, obviamente, né, e eu quero trazer muitas informações para vocês aqui, que sejam, é, válidas, úteis mesmo para vocês, mas, que vocês consigam, mas a gente não vai usar uma ordem cronológica, é, eu tenho um caderninho aqui, ó, um caderninho aqui, onde hoje, né, surgiu o nosso logo do periscope, né, então, nosso eletroscope, tem que me acostumar com o nosso nome, eletroscope, e, e aí eu coloquei, é, eu criei uma página também para vocês, daqui a pouco eu falo que é onde está o bônus de vocês, e, é, eu tenho, eu, eu tenho, esse caderninho aqui é onde eu anoto, anoto aqui as, as dicas, as necessidades de vocês, né, hoje, a galera falou algumas coisas aqui, fala pra mim falar sobre proteção, inversor de frequência, banco de capacitores, projetos elétricos, sistemas eólicos, automação residencial, segundo a lei de, segundo a lei de Ohm, né, e como foi hoje, deixa eu ver quem é que está aqui, ó, o Maurício Riber, que beleza, ótima programação, Domingão, muito bom, muito bom, ó, só o fato de vocês estarem me assistindo aqui já é ótimo pra mim, eu agradeço de verdade, mas acho que deve ser aqui mesmo, bacana, bacana, Thiago. Bom, então, a ideia é o seguinte, né, a gente vai começar com alguns assuntos básicos, inicialmente, né, aproveitar uma necessidade que surgiu hoje na hora do, na hora do, do, do periscope que eu fiz de manhã, estou adorando suas dicas, muito obrigado, ó, eu que agradeço sua presença e acompanhar nosso trabalho aqui, com certeza absoluta, ó, aqui está 100%, em Japeri, Rio de Janeiro, ok, bacana, muito bom, muito bom. Então, olha só, a gente vai utilizar uma sequência lógica aí, pra que a gente consiga trazer informações ricas pra cada um de vocês, né, e a ideia aqui é o seguinte, né, hoje de manhã, de manhã não, na verdade era uma hora da tarde, mais ou menos, eu fiz um eletroscope teste, ou seja, eu fiz uma transmissão igual a essa que vocês estão assistindo agora, teste, e aí a gente conseguiu observar, por exemplo, né, olha lá, o PS Mourão Florberto do Lidy me ajudou bastante, show de bola, Mourão, muito bom, muito bom mesmo, né, e ó, eu quero esse feedback de vocês depois assim, ó, no vídeo, tá, igual o Paulo Sintra também já me deu, eu quero que vocês me ajudem aí com essa, com os depoimentos de vocês também, assim, porque é bom sentir na pele aí, ouvir de vocês, bom, mas depois a gente fala sobre isso. Então, a gente vai seguir uma sequência cronológica dos nossos periscopos, eu vou numerar eles, vou colocar sempre que possível eles no YouTube, colocando lá o periscope lá, na verdade, o eletroscope 1, 2, 3, assim por diante, pra que a gente consiga ter uma sequência, né, alguma coisa que seja consumível, vamos dizer assim, e aí a ideia é pegar, por exemplo, o dia de hoje, e pegar uma necessidade que teve hoje, hoje na hora que eu fiz o eletroscope de manhã, que foi a segunda lei de ONU, ou seja, o que é a segunda lei de ONU? Travou, pessoal, vai me dando um feedback aí, se tá tudo ok, se estão me ouvindo, me enxergando, tá, se não estiver ouvindo direito, me dá um feedback aí, se estiver travando a tela, me dá um feedback também, bom, vamos fazer o seguinte, ó, todo mundo que tá assistindo aí, se estiver bom pra vocês, aí o vídeo, o áudio, dá um coraçãozinho na tela aí, por favor, eu quero ver se vocês estão me ouvindo, vamos ver aí, vamos ver como é que tá aqui, ó, bacana, então parece que o pessoal tá me ouvindo, bacana, ó, pra você travou na Suíça, bacana, travou aqui, vamos ver aqui, ó, muito bom o seu trabalho, parabéns, obrigado, muito obrigado mesmo, Campina Grande, PB, bacana, hoje eu tava vendo um módulo de manutenção, ficou show, bacana, muito bom, muito bom mesmo, muito bom mesmo. É, deixa eu só tirar uma, isso, tirar um negocinho que surgiu aqui agora, ó lá, bacana, hein, ó, estamos em 30, poxa, eu falei que eu coloquei essa meta muito, muito baixa, né, ó, eu acabei colocando 30 pra nossa meta, pra gente bater a meta aí, e acabou que eu perdi logo de cara, logo começou o nosso eletroscope aqui e já, já bateu a meta de 30 usuários aqui, meu, vocês já ganharam, então quem ficar comigo até o final, vai, eu vou passar o link lá do endereço pra vocês terem o bônus de vocês, tá bom? Perfeito, muito bom, bacana, então, é, tô vendo que a transição parece que tá legal, então só retomando o assunto, né, a ideia aqui é trazer as melhores informações pra vocês de maneira bem sensata, então hoje nosso eletroscope vai ser sobre segunda lei de onde, como vocês viram aí no título do eletroscope mesmo, tá, ó lá, alvorada também, fui eu que cheguei aqui, o número 30, é isso aí, ó, 32 agora, tem bastante gente aqui agora com a gente, né, ó, ah, vou falar daqui a pouco a surpresa, pode deixar, pode deixar, vai ser um mini curso dentro do portal da sala da elétrica, vou até aproximar um pouco mais a câmera aqui, porque eu vou usar, na verdade, o, o, a minha lousa aqui, assim, ó, ó, aqui, ó, aí vai ver, vai ver pra vocês enxergarem, né, bacana, a gente vai falar, e como a segunda lei de, de, homem é uma, 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 uma questão fácil, vamos dizer assim, algo fácil de você, de você entender, né, então, hoje vai ser um assunto básico, a gente vai avançando nos nossos conteúdos e trazendo mais conteúdo de qualidade ao longo dos nossos eletroscopos e das nossas transmissões, é claro que, é, essa ferramenta é mais uma pra gente conseguir, é, associar ao nosso meio de comunicação com vocês, vai continuar tendo, obviamente, os webinars, vai continuar tendo os nossos, é, os nossos posts no Facebook, nossos posts dentro do, do blog Sala da Elétrica, aliás, pra quem não viu o eletroscope de hoje, tá no replay até, até amanhã, né, o de hoje já, às três, às três horas da tarde, só que aí eu também coloquei ele gravado dentro do YouTube lá pra vocês assistirem, tudo bem? Bom, bom, pessoal, é um prazer imenso estar com vocês, tô vendo que tem gente chegando ainda, quando tem muito coração trava? Eu acho que não, hein, será que é isso mesmo? Cara, eu não sei, tchau, é, bom, não sei, porque eu acompanho algumas pessoas que colocam 800 pessoas no, 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 periscope, você imagina a quantidade de coração, né, quer dizer, vamos fazer um teste rapidinho aí, ó, pessoal, dá um coração aí na tela, vamos ver se vai travar algo pra galera aí, vamos só fazer um teste rapidinho, mestre, você tem algo pra orientar o preenchimento correto da RT? Bom, a gente pode falar sobre isso aí depois, agora de pronta entrega não, mas depende do que você quer, a RT na verdade você preenche com, ó lá, a galera tá conseguindo, eu acho que não travou não, né, se travou me dá um feedback aí pra alguém, eu acho que tá, tá legal, é isso aí pessoal, então parece que tá tudo ok, não travou aqui também pra mim não, 37 eletroscopianos, ó, tô até dando nome pra vocês já, é incrível, né, eu não dei minha mania, então, exatamente, a net cada um vai contribuir sim com o desempenho da aula, né, com o desempenho do vídeo, com certeza, tá bom? Então, tá ótimo então, pessoal, olha só, a gente vai falar de um assunto hoje então que é a segunda lei de Kirchhoff, eu vou até pegar os dizes aqui, né, pra quem me acompanha lá, pra quem é aluno igual o Paulo aí, né, então, é, sabe que eu gosto pra caramba de usar essa lousa aqui, né, essa lousa já não é, já não é uma coisa incomum aí pro Paulo, principalmente, que é aluno do Mestre do Lid, né, eu vou falar da RT depois, em outra ocasião, ó, porque a RT tem um monte de detalhes, na verdade, se você analisar, dependendo do que você quer emitir a RT, você tem algumas necessidades pra fazer a emissão dela, tá bom? Bom, algumas pessoas já vão me estar travando, eu acredito que pode ser a internet de cada um de vocês, né, então, é, qualquer coisa vai me dar um feedback, então, olha só, deixa eu escrever aqui na lousa aqui, eu vou ver se vocês vão enxergar aqui, ó, vou escrever aqui assim, ó, então vai ser a segunda, né, a lei de on, deixa eu ver se vai ficar aqui, ó, ó lá, ó lá, ó lá, então vai ficar bacana aqui, hein, segundo a lei de on, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ela, pra gente começar a ver o pote de cálculos, mas assim, depois a gente vai começar a aplicar ela na nossa, na nossa realidade, vamos dizer assim, tá bom? Ó, 39 pessoas aqui no nosso periscope, legal, hein, pessoal, legal pra caramba, também sou do lead em Brasília, bacana aqui, ó, aqui na Suíça está travando, bom, pessoal, é, tem a ver com a minha conexão de internet, tem a ver com a sua conexão de internet também, então a gente vai, vamos ver o que vai dar pra fazer aqui, ó, já fiz algumas, algumas, alguns paliativos aqui pra gente conseguir, é, não travar a nossa conexão, mas, mas, infelizmente, a gente fica a mercer aqui, o celular aí trabalha no Wi-Fi, a gente sabe que o Wi-Fi, ele fica oscilando o sinal, tá bom? Em Santa Fé do Sul tá legal, tudo ok por aqui, então beleza, então vamos lá, pessoal, quando a gente fala de segunda lei de on, vamos tentar, é, é, lembrar lá da primeira, acho que a primeira deve ser bastante presente na vida de vocês, né, e quando a gente fala de George Simuon, que foi o cara que realmente fez lá, a, a, os estudos lá, as experiências e, e definiu a primeira e a segunda lei de on, ele falou na sua primeira lei, né, só pra gente ter um review pra depois chegar na segunda, né, a primeira lei de on, ele simplesmente falou assim, ó, poxa, eu tenho que conseguir mensurar as grandezas elétricas que são a tensão, a corrente e a resistência, então, ele começou a fazer alguns experimentos, ó, eu coloco no nível de tensão, numa carga, eu tenho, então, uma, um, perdão, uma fonte de alimentação, eu tenho uma carga, quando eu interligo ela num circuito, e, lembrando, definição de circuito, né, ó, pra mim ter um circuito eu tenho que ter uma carga, a alimentação, e os condutores que interligam a carga na alimentação, bom, vai surgir uma corrente elétrica, legal, só que ele começou a falar assim, poxa, mas tem que ter uma razão, uma lógica pra isso, e aí ele falou que, ele começou a ver que era, é, ele começou a estudar a proporcionalidade da tensão em relação à corrente e em relação também à resistência elétrica, né, tanto é que surgiu lá pra nós, deixa eu ver se vai caber lá em cima, acho que vai aqui, deixa eu ver, aqui, ó, ele fez lá pra nós aquela, o famoso triângulo lá, lembra do triângulo? Olha lá, deram uma dica aí, quem travar, sai e entra de novo, não sei se resolve mesmo, mas pode tentar também, então, ó, eu tenho aqui, ó, tensão elétrica, U, V, E, e assim por diante, né, pode ser simbolizado dessa maneira, eu tenho aqui a corrente elétrica e a resistência, não é isso? Então tá lá, tem a corrente elétrica igual, tensão sobre resistência, resistência é tensão sobre corrente, e a tensão é igual a corrente resistência, certo ou não? Quem concorda ali com o triângulo da Ney John, dá um coraçãozinho aí, vamos ver se a galera tá atenta aqui, ou se só abriu pra ganhar um bônus aí, vamos ver, a galera tá aí atenta, tá ouvindo, tá pensando, aí, bacana, né, a galera tá ativa aí no eletroscope, né, deixa eu pegar uma água aqui, ó, vamos lá, a galera tá se ajudando aí, contribuindo, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu não sei quanto tempo que vocês têm aqui de, de, periscope, eu não sei qual a conta de vocês, se é muito, se é, quanto que é a amplitude do perfil de vocês aí, se vocês têm ou não amigos, mas quem, quem achar que é, 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 é bacana poder compartilhar essas informações aqui que eu vou passar e compartilhar os nossos assuntos, ó, compartilha aí, poxa, é, por exemplo, se você tem o Android, você arrasta pra cima assim na tela, ou seja, você pega aqui assim, arrasta assim, chup, pra cima, ele vai abrir pra você um ambiente lá de compartilhamento, né, então você vai lá, compartilhar essa transmissão com seus amigos, se eu não me engano, quem tem o iPhone é pra baixo, pega, clica aqui assim, arrasta pra baixo, tem lá o iPhone, tem lá o compartilhamento, ou é pro lado, alguma coisa assim, da esquerda pra direita, alguma coisa assim, tá bom? Então eu venho aqui, ó, ó lá, o Renato compartilhou, bacana, obrigado, Renatão, obrigadão mesmo, tá? Bom, tô vendo aqui que a galera tá, ó lá, é isso aí, pessoal. Bom, então quando a gente fala da segunda lei de ONU, o que que a segunda lei de ONU vem falar pra gente, então? O que que George Simon fez quando ele decidiu falar da segunda lei de ONU? Ele falou o seguinte, ó, é, quando a gente, quando ele analisou, por exemplo, quando a gente analisou, por exemplo, ali, a primeira lei de ONU, o que que aconteceu? Ele, é, ele descobriu que a corrente elétrica varia em função da, da, da tensão elétrica e da resistência que for aplicada ali pra carga, não é isso? Bacana. Então aí, ele simplesmente, ele simplesmente pegou e falou assim, ó, poxa, mas toda vez que eu tenho uma circulação de corrente elétrica ali no meu condutor, eu consigo verificar que a corrente, dependendo do meu condutor, a corrente varia em função do condutor em si. Então, ele conseguiu fazer com que, através da segunda lei de ONU, ele conseguiu estudar os condutores, e através da segunda lei de ONU, ele conseguiu ver que os condutores elétricos, eles têm uma proporcionalidade em relação às suas dimensões, que implicam diretamente na resistência elétrica desses condutores, não é isso? Bom, bacana. Aí, né, aí ele começou a estudar alguns tipos de condutores, e aí ele imaginou o seguinte, né, olha, então nós temos assim, ó, ele conseguiu chegar na seguinte situação, vou adicionar um pouquinho aqui, só para me escrever aqui, pessoal, ó, a resistência elétrica, né, de um condutor, ela vai estar direcionada com o quê? Com, ela vai estar diretamente relacionada com o quê? Com o comprimento desse condutor, tá certo? Com o comprimento, o material com o qual esse condutor foi feito, foi fabricado, e também com a bitola do cabo cujo qual esse condutor tem de material ali, ou seja, a sessão transversal do condutor, que permite com que uma corrente elétrica flui por ele, não é isso? Então, ele tem o seguinte, ó, o comprimento, né, vezes, né, o coeficiente do material com o qual o condutor foi fabricado, que pode ser o cobre, pode ser alumínio, pode ser zinco e assim por diante, pode ser o ouro, por exemplo, e dividido por a seção transversal, tudo bem? A gente vai observar esse S aqui, ó, S ou A também, A minúsculo, tudo bem? Então, nós temos essas especificações aqui, tá? Isso tudo, obviamente, é dado na unidade fundamental da resistência elétrica, que é o ohm. Então, ó, que é o ohm. Pessoal, tranquilo por enquanto? Estão ouvindo aí? Estão entendendo? Estamos aí, ó, resistência é igual, então eu tenho aqui, ó, comprimento vezes o coeficiente do material, dividido pela seção transversal e isso aqui tudo vai me dar uma relação que é igual a ohmos. Todo mundo entendeu? Dá um coraçãozinho para eu entender se vocês conseguiram ver aí direitinho. Deixa eu só pegar aqui, tirar uma, isso. E aí, pessoal? Tranquilo até agora? Bacana, bacana, né? Então, acho que não tem tantas novidades em relação a isso, né? É um assunto relativamente simples. Agora, vamos entender então, principalmente, vou até fazer assim, ó, vou tentar mudar de cor aqui, ó, quebrei o giz. Tentar mudar de cor aqui só para a gente separar aqui e poder trabalhar aqui os conceitos separadamente. Quer ver, ó? Vou fazer o outro ali, o S de verde. Vamos ver se vocês vão conseguir ter essa diferença de cor aí. Tô vendo qualificou? Bacana, é? Ficou mais ou menos. Dá para ver que a cor é diferente, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouco a câmera aqui, eu vou colocar aqui, ó, o celular aqui do lado, só para que eu consiga mostrar essas duas relações e depois a gente volta para cá. Olha só que interessante, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Vou fazer aqui assim agora, ó. Olha só, pessoal. Então, quando eu tenho o comprimento, né? Aí eu saí da frente da câmera, né? O comprimento, ele vai ter uma relação bastante interessante com essa fórmula. Por exemplo, a gente fala que o comprimento desse condutor, ele é, na verdade, diretamente proporcional, ou seja, a resistência elétrica do condutor é diretamente proporcional ao comprimento. Então, ó, Everton, quando tiver com mais de 20 minutos, é melhor você fechar e abrir novamente, tipo 2, não sei, abriu o periscope, fechar de novo? Acho que não. Acho que não tem problema não, viu? Por quê? Tem algum problema que implica nisso aí ou não? Bom, a gente vai dando uma olhada aí. Então, olha só, continuando aqui, ó. O comprimento, ele vai ser diretamente proporcional ao valor de resistência que nós temos no condutor elétrico. Por exemplo, nós temos aqui assim, ó. O condutor elétrico, né? O condutor. Se eu tiver um condutor, por exemplo, 1x, de comprimento 1x, eu vou ter uma resistência, ok? Tudo bem? Se eu tiver um condutor aqui assim, então, ó, que for 2x, eu vou ter, então, uma resistência que vai ser igual a 2r. Ou seja, a resistência vai ser no dobro, por quê? O comprimento é diretamente proporcional à resistência elétrica do meu condutor, tudo bem? Então, quanto maior é o meu condutor, maior também vai ser a resistência desse material, ok? Me dá um coraçãozinho aí, ver se vocês estão ouvindo e estão entendendo bem. Então, estou esperando o coraçãozinho de vocês aqui, ó. Vamos ver se a galera está conseguindo me ouvir. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Vamos ver. Aê! A pessoa está ouvindo, né? Bacana, bacana. Então, está tudo ok aí, beleza. Vamos entender, então, agora, a seção transversal. A seção transversal. E aí vocês vão entender algumas coisas que nós temos no nosso dia a dia como profissionais da área de elétrica, tá? Quer ver, ó só. Vou pegar aqui, então, por exemplo, a seção transversal eu fiz aqui. Vou pegar aqui assim, ó. Seção transversal. Então, a seção transversal, ela já tem um conceito diferente. Deixa eu ver aqui, ó. Eu estou aqui na Suíça. Bom, eu não consegui ler tudo que o José Martins colocou. Se quiser colocar de novo o José Martins. Agora eu estou na frente da câmera e vou conseguir enxergar. Bacana, legal. Então, olha só. Se eu tenho a seção transversal, ela tem, na verdade, a característica de ser inversamente proporcional ao valor de resistência do condutor. Tudo bem? Então, o que isso quer dizer para a gente, pessoal? Quer dizer que quanto maior for a seção transversal, menor é o que? A minha resistência elétrica. Ok? Quanto menor for a seção transversal, maior é a resistência elétrica. Então, é inversamente proporcional. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, aqui assim, ó. Uma seção transversal. Vou fazer assim, ó. O que que é seção transversal, pessoal? Seção transversal é a área, não é isso? É a área da face do condutor. Imagina que isso aqui, ó, é a seção transversal. Ou seja, se eu pegar esse cara aqui e olhar ele corretamente aqui assim do lado, ele estaria assim, ó. É o condutor aqui assim e aqui nós temos a seção transversal. Ou seja, é a ponta do condutor ali. Tudo bem? Acho que isso aí a galera já sabe, né? Você não sabe, agora você já sabe, nesse momento você aprendeu, que é a área da face do condutor. É a seção transversal. Então, se eu tenho a seção transversal aqui, ó, de 1x, eu tenho uma resistência R. Tudo bem? Se eu tiver, por exemplo, a seção transversal, um pouquinho embaixo, ó. Vou sair da câmera um pouquinho, mas é só para mostrar para vocês, ó. A seção transversal, vou fazer assim, ao contrário, ó. Opa, meio x, eu reduzi na metade. Não é isso? Meio x. Então, a resistência vai ser 2R. Ou seja, eu aumento no dobro o valor da minha resistência. Se eu diminuo na metade a seção transversal, a resistência, né, aumenta no dobro. Tudo bem? Agora, se eu pegar essa mesma seção transversal aqui, ó, que vai dar para o V dá, né? Vou pegar aqui, ó, seção transversal e aumentar isso aqui, ó, vou pôr aqui. Ficou meio feio aqui, mas tudo bem. 3x, isso aqui vai me dar o quê? 4x. Vamos pôr 4, fica fácil fazer o cálculo aqui, né, ó. Não, vou pôr 2, 2x, perdão. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Ó, 2x, o que eu tenho? Eu tenho R dividido por 2. Ou seja, eu dobrei a seção transversal, que onde são? Eu diminui a resistência muito mais, no dobro, é, pela metade. Tudo bem? Então, observe o seguinte, ó, quando você está fazendo um dimensionamento lá de uma residência, ou dimensionamento de alimentação de motor elétrico, aí você pegou a norma NBR 58410, você viu a diferença lá no limite de queda de tensão, que tem que ser 5%, né, total, 2 mais 3, aquele monte de coisa lá que você já ouviu falar um dia, ou se não ouviu, você vai ouvir falar, a gente pode falar disso em uma outra ocasião da NBR em si, mas quando você pega e começa a fazer o cálculo, né, começa a fazer o cálculo da... Pessoal, vocês estão entendendo aqui? Estou vendo que os coraçõezinhos estão poucos aí, eu quero saber se vocês estão entendendo aqui. Vocês estão conseguindo entender bacana? Me dá um coraçãozinho aí se vocês estão entendendo até agora. Está boa a transmissão? Legal, legal. Então, pessoal, está entendendo? Bacana. Bom, legal. Então, olha só, quando eu tenho uma dada, uma dada, um dado circuito, e eu começo a fazer o cálculo ali de, de, é, vamos falar de instalações elétricas residenciais por enquanto, depois a gente fala em uma outra ocasião de, voltado para motores e assim por diante. Então, estou fazendo um cálculo de, é, de uma instalação elétrica residencial, calculei a demanda, fiz todo o cálculo. Ah, não teve cortes, ah, o José Matias falou que está tudo ok aí, bacana, eletroface na veia, né? Bom, então o que acontece? Se você está ali fazendo um cálculo da, 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 dos circuitos da instalação elétrica residencial, e aí você começa a fazer os cálculos e tudo mais, chegou lá no final, você está tudo bonitinho, você já colocou cabo de 2,5 para tomada, cabo de 1,5 para, para, para iluminação e assim por diante. Já fiz tudo de acordo com o que a norma pede ali. Só que chegou um minuto, um dado momento ali da, da, do seu, do seu projeto, que você observou um tal fator de agrupamento, sabe? Fator de agrupamento. Ó, quem aqui não conhece o fator de agrupamento, coloca aí, escreve para mim aí, não, não conheço, tá? Depois eu vou dar uma lida aqui para ver se a galera está, é, não sabe ou não, ou sabe, tá bom? Enquanto, é, melhor a sessão transversal, maior é, isso, exatamente, quanto menor a sessão transversal, maior é a resistência, tá? Então, olha só, aí você viu lá, independente, você pegou e colocou ali, e calculou e percebeu, olha lá, algumas pessoas não conhecem, legal, a gente vai falar isso em uma ocasião oportuna, tá bom? Em projetos elétricos residenciais, a gente vai falar sobre isso aí. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a observar ali o fator de agrupamento, falei, poxa, fator de agrupamento, o que que é o fator de agrupamento? Imagina que os condutores, eu tenho a minha caixa de distribuição dos disjuntores, dado o meu quadro geral, e aí eu saio com um eletroduto ali de dentro, um eletroduto flexível, aqueles famosos conduítes, né? E aí eu saio com o eletroduto flexível dali, só que naquele eletroduto, no eletroduto flexível, eu saio com vários circuitos, o circuito de iluminação da tomada, o circuito de iluminação, perdão, de iluminação da cozinha, de iluminação da sala, de tomadas da cozinha, tomadas da sala, tomadas do quarto, concordam que eu tenho vários circuitos ali naquele eletroduto? Dá um sim aí, dá um coração aí se vocês concordam. E aí, vamos lá, coração pessoal, isso, bacana. Então eu posso ter vários circuitos dentro de um único eletroduto. Esse monte de circuito dentro de um único eletroduto vai ocasionar na elevação, na elevação de quem? Ó, da corrente elétrica dos circuitos que estão ali dentro. Ou seja, você calculou lá e aí de repente deu 20 amperes para a tomada da cozinha, que não é difícil, tá? Não é difícil, dependendo dos equipamentos que você vai colocar lá, não é difícil. Se você juntou esse circuito de 20 amperes junto com um monte de outros circuitos dentro de um único eletroduto, o que acontece? Esse circuito de 20 amperes da cozinha acaba aumentando sua corrente. Se ele aumentar mais do que 21, 22 amperes, dependendo do condutor que você está trabalhando, você não pode mais utilizar um condutor de 2,5. Olha só que complicado, né? O que a gente faz na prática? A gente pega aquele condutor e passa por um outro local, por um outro eletroduto que não seja aquele, que está cheio de circuitos. Por quê? Para diminuir o fator de agrupamento. Então esse é o fator de agrupamento, tudo bem? Agora, mas e se de repente eu não tiver um eletroduto para me passar? Aquele lá é único. O que eu tenho que fazer? Então, primeiro tem algumas coisas que vai analisar, que é a acomodação também dos eletrodutos, dos condutores dentro do eletroduto, mas isso a gente deixa para uma outra ocasião. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o condutor, o condutor, e aumentar a bitola dele para permitir que eu tenha mais, que a corrente passe melhor ali dentro. Ou seja, quando eu aumento a bitola do meu condutor, ele permite que eu passe mais corrente ali dentro. Por quê? Porque a resistência do meu condutor cai quando eu aumento a bitola e ele permite que eu circule com mais corrente ali dentro. Todo mundo entendeu, pessoal? Dá um jóia aí, se vocês entenderam o conceito aqui da seção transversal. E aí, pessoal, o que vocês acham? Entenderam? Dá um jóia, não, né? Aqui não é jóia, pô. Aqui é coraçãozinho. Vamos lá, coraçãozinho. Beleza, a galera entendeu aí. Muito bom, muito bom. Da hora, bacana. Legal, legal, legal. Beleza, beleza. É isso aí, pessoal. Então, agora vamos voltar para a fórmula agora, ó. Ok, ok, muito bom, entendi. Bacana. Vamos voltar para a fórmula agora? Vamos voltar para a nossa fórmula agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar onde estava, para mim não perder ali o foco, né, ó. Deixa eu ver onde é que vai aqui. Ah, beleza. Está bem aqui. Legal. Então, vamos voltar para a fórmula aqui agora, né? Opa! É isso aí, galera. A galera entendeu mesmo. Os corações aí estão bombando aqui, ó. Bacana, bacana. Vou até fazer uma separação aqui, rapidinho, aqui assim, ó. Só para a gente conseguir prosseguir aqui com os nossos cálculos aqui. Cortou o sinal? Cortou o sinal. Me dá um feedback aí se está o quê? Me dá um coraçãozinho aí se está o quê, pessoal? O campo dessa corrente maior influencia nas outras? Ah, sim. Sim, porque se está dentro do agrupamento ali, ó. Se o agrupamento, o agrupamento é o seguinte. Todos os condutores interferem em todos os condutores, porque eu tenho um fluxo magnético ali tão grande, tão grande, que vai interferir nem nos condutores que estão ali juntos, tá? Então, conforme ao fluxo magnético, isso é NBR 5410, tá? Isso é NBR 5410. Quanto maior a concentração ali de fluxo magnético dentro daquele eletroduto, maior vai ser a influência influência nas minhas, nos meus circuitos que estão ao lado desse circuito X e aí eu vou ter um aumento da corrente. Só que, se eu tenho, vai, vamos por aqui, ó, eu tenho quatro, ó lá, eu tenho quatro circuitos, né? Quatro circuitos. O branco, o verde, o azul e o vermelho. O vermelho interfere no azul, que interfere no verde, que interfere no branco, que interfere no vermelho e assim sucessivamente. Então, o vermelho interfere em todos, o azul interfere em todos, o branco interfere em todos e o verde interfere em todos. Dentro do eletroduto vai ser um problema sério pra nós, tá bom? E isso é um problema porque muitos de vocês, se vocês fazem algum tipo de projetos residenciais, eu tô vendo que alguns de vocês não conhecem o fator de ocupamento, quer dizer que vocês não consideravam esse fator. E aí, quando o disjuntor começou a desarmar lá, você planejou que o disjuntor seria de 20 amperes. E você calculou correto o disjuntor de 20 amperes, só que você não considerou que existe um fator de ocupamento lá, de repente tá caindo o disjuntor lá, tá desarmando o disjuntor e é em função do quê? Do fator de ocupamento. Tudo bem? Entendido, pessoal? Tá ok? Vocês estão conseguindo me ver bem aí? Tá conseguindo me dar um feedback aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, tá? Então, eu tô esperando o coraçãozinho de vocês aí enquanto eu vou voltando aqui com a nossa forma. Alguém aí sabe se dá pra atender a ligação sem fechar o vídeo? Olha, eu nunca tentei, mas qualquer coisa... Atende aí, não deixa o cara na mão aí, né, meu? Mas... É... Mas tenta... Não sei, não sei. Eu não sei te responder essa daí. Eu... Bom, então ok, a galera tá entendendo, bacana, muito bom, muito bom. Então, até um certo fator, isso é desprezível. Até um certo fator, não. É assim, ó... Dependendo da quantidade de circuito agrupado, existe uma tabela, uma tabela que fala, ó... Pra um circuito somente, não tem que aplicar nenhuma consideração. Então, quando eu tenho dois circuitos agrupados, eu tenho, na verdade, eu tenho um fator X. É um fator baixo, vamos dizer assim, né? Até três circuitos. Então, com três circuitos agrupados, ao baixo mais ainda esse fator. Então, quanto mais é o fator, maior é a agressividade e maior vai ser a corrente elétrica gerada em cada um dos condutores do circuito. Tudo bem? Então, é... Não tem como fugir dele. Não é desprezível nunca. O que pode acontecer é, com dois agrupamentos somente, o que que vai acontecer? Ah... No quando também existe esse fator... No quadro também existe esse fator... No quadro também vai existir, teoricamente, só que as bitolas lá dentro dos condutores, o esbarramento de cobre já tá desconsiderando esses valores, tá bom? O sumo usar o máximo de 60% no conduíte, mas você tá falando de ocupação, né? 60% de ocupação. A norma fala lá, a norma dá umas... umas... é... dicas não, ela menciona pra gente qual que é as ocupações. Isso não é ocupação. Porque, por exemplo, se eu tiver iluminação, a iluminação de um circuito intermediário, onde eu passo a fase, o neutro e vários retornos, eu só tenho um circuito lá dentro, tá bom? Eu só tenho um circuito. Legal? E a ocupação ali não pode exceder o que a norma pede. Então, legal, muito bom, bacana, obrigado. Então, é... esse problema quando eu tenho mais do que um circuito, não é mais do que um condutor. Entenderam isso aí, pessoal? Entenderam que não é mais do que um condutor? É mais do que um circuito? Por exemplo, eu posso ter um circuito da... Aqui, ó. Vamos colocar para as nossas canetas coloridas aqui, os gizes coloridos, ó. Certo, agrupamento de circuitos. Exatamente, exatamente. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó. O circuito laranja, o verde, o azul e o vermelho. O que que é o circuito verde? É uma fase, um neutro e um terra da tomada. O vermelho é uma fase, um neutro, um terra e um retorno da iluminação. O azul é uma fase, um neutro e um retorno e assim por diante. Ou seja, vários circuitos, não são vários condutores. Além do agrupamento de circuitos que vai implicar na corrente elétrica que vai ser gerada ali a mais em função do agrupamento, eu ainda vou ter o quê? Eu ainda vou ter o fato de acomodação, né? Que aí eu tenho que tomar cuidado também, porque aí a ocupação do eletroduto não pode passar dependendo da situação. Por exemplo, um exemplo básico, um terço dependendo da situação. Então, tudo bem? Então, é claro, tem toda uma regra, 58% e assim por diante. Depende da situação, eu não lembro de cor aqui os números, mas a gente pode falar sobre isso aí depois em outra ocasião. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo? Entenderam esse fato aqui para a gente continuar aqui? Legal? Bacana? Dá um coraçãozinho aí na tela. Legal, então, legal. Estão entendendo? Deixa eu pegar uma água aqui rapidinho. Olá, Pablo! Show! Bacana! Ok, ok, legal. Então, a galera está conseguindo entender bacana, né? Então, olha só, nós estamos falando aqui da fórmula aqui, né? Então, George Simon Ohm, então, falou assim, Poxa, então eu já defini aqui como que vai ser a análise da corrente elétrica. Lei de Ohm, exatamente, Pablo. A corrente elétrica, resistência elétrica, tensão elétrica em nenhum circuito, já consegui definir isso, mensurar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou conseguir... Deixa eu pegar esse cara aqui... Olha isso! Bom, então eu vou pegar e eu vou considerar esses fatores aqui e aplicar no circuito. Só que ele observa, por exemplo, que dependendo da situação, meu condutor oferece uma resistência. E aí, o que acontece? Não só a carga produz potência elétrica, mas o condutor também produz potência. Tudo bem? Porque quando a gente analisa somente a lei de Ohm, o que a gente está analisando? Nós estamos analisando, na verdade, um circuito perfeito. Ah, tensão, 10 volts. Carga, 1 ohm. Divide 10 por 1, tem 1. Tem lá 10 amperes, por exemplo. Né? Só que aí entra, dependendo da situação e do tipo do condutor e o condutor em si, eu tenho as situações onde a resistência elétrica vai implicar diretamente nos seguintes fatores. O comprimento, como nós vemos aqui do lado. A seção transversal também. E o tipo de material, o tipo do condutor. Analisando agora na fórmula, o seguinte. O Rho. Esse cara aqui é o Rho. Tudo bem? Vou até fazer ele em azul. Acho que vocês conseguem enxergar ele em azul aqui. Se eu colocar ele em azul aqui assim. O Rho. Acho que é assim o símbolo do Rho. Opa, passou aqui. O Rho. O que é o Rho, então, pessoal? O Rho é a resistividade do material com a qual eu estou construindo o condutor elétrico. Tudo bem? O que que vem a ser a resistividade? Olha, Bertão. Após o término, não lembra de deixar salvo que perdi o começo. Legal. Tranquilo. Eu também vou tentar. Eu estou tentando gravar ele aqui. Se der para eu me gravar, ok. Eu estou tentando gravar ele para depois me pôr no YouTube. Não sei se vai ser possível. Às vezes dá umas falhas aí. Mas ele vai ficar aqui no eletroscope. Perdão. O eletroscope, que é esse nosso vídeo aqui. Vai ficar no penscope até amanhã. Esse mesmo horário. Ele fica 24 horas no ar. Depois ele apaga sozinho. Mas eu estou gravando ele aqui também, tá bom? Qualquer coisa eu vou ter ele lá no YouTube. Eu acho que eu vou conseguir deixar ele no YouTube lá. Então vamos lá. Retomando aqui então. Comprimento, né? Ah, e outra coisa, né pessoal? Vou botar aqui. Um minutinho aqui, ó. Um minutinho, pessoal. Um minutinho aqui, ó. O comprimento. A resistência, né? Obviamente é dada em ohms, não é isso? Só que o comprimento... Senão vai ficar muito zoado ali, ó. Então vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. Aqui, ó. Então olha só. A resistência elétrica é dada em ohms. Então aqui, ó. Em ohms. Tudo bem? Em ohms. Ah... O comprimento, o comprimento é dado em... metros. Legal? O comprimento é dado em metros. Isso. Não é Kirchhoff não. É segunda lei de ohms. Tudo bem? Eu vi que alguém falou agora aqui. Deve ser até... Não sei se é espanhol, não sei se é casteliano, o que for. Mas assim, é... É lei de ohms. É segunda lei de ohms. Não é Kirchhoff ainda não. Ainda não. A gente pode falar sobre a lei de Kirchhoff também. Bom, aí nós temos aqui ainda, pessoal, olha só, vamos lá, vamos lá. Então, nós ainda temos aqui, ó, a seção transversal, a seção transversal que é igual a quê? Milímetros, nesse caso, milímetros quadrados. Também que nossa unidade medida, ela exemplifica para a gente em milímetros quadrados, não é isso? Bacana, então a gente está explodindo aqui e entendendo de vez a segunda lei de ônus. Então, nós temos aqui, ó, e a resistividade, então, ó, a resistividade é igual, né, Vamos ver se sai aqui de primeira aqui, ó, vai ser ônus metros por milímetros quadrados, tudo bem? Então, ônus metros por milímetros quadrados. Bom, essas aqui são as unidades de medidas que nós temos. Agora, quem que é efetivamente a resistividade? Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, quem que é ele, na verdade? A resistividade é uma análise feita num condutor, num condutor de 1 metro a 20 graus Celsius, né? Um condutor de 1 metro a 20 graus Celsius, eu faço a análise e descubro qual que é a resistência, ou seja, a resistência, né, resistência a metros por milímetros quadrados dele, tudo bem? Ou seja, eu faço a análise do condutor e, com um condutor de 1 metro a 20 graus Celsius, eu tiro aqui qual que é, não apareceu ali, né, ó, ó lá, ó, eu tiro aqui dele qual que é a resistência a metros por milímetros quadrados, tudo bem? Ou seja, para, vou até colocar mais de lado aqui assim, porque a outra parte vocês já viram já, aqui assim, ó, beleza. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho, para um condutor de 1 metro que esteja a 20 graus Celsius, né, ele tem ônus metros por milímetros quadrados, que tá aqui do lado, daqui a pouco eu mostro, deixa eu deixar mais longe a câmera aqui, ó, um pouco mais distante a câmera, ver se vocês conseguem enxergar melhor, ó, acho que agora vai ficar bacana. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar? E aí, aqui pra mim tá bom, né, eu consegui enxergar legal, não sei se vocês estão conseguindo enxergar legal no aparelho de vocês, dá um coraçãozinho se vocês estão conseguindo ver bacana aí, o que eu escrevi aqui, ó, dá pra enxergar? Legal, coração, beleza, então tá ok, né, a galera tá conseguindo enxergar bacana, muito bom, muito bom, muito bom, tranquilo, beleza. Bom, então isso aqui é a medida do condutor, mas o condutor, ele vai poder ser de vários materiais, é por isso que eu tenho uma tabela, eu vou ter uma tabela então que vai ter, o cobre vai ter um valor, o alumínio vai ter um outro valor, o ouro, o zinco, latão, e assim por diante, tem vários valores diferentes. E aí, cada um dos meus condutores que eu tenho, cada material dos meus condutores, vai apresentar um valor, um valor diferente, né, para a resistividade aqui. Aí que entra um outro fator que está explícito aqui, mas talvez vocês não tenham percebido ainda, ou vai perceber agora também, sei lá, ou já percebeu, sei lá, que é o quê? Ó, a temperatura, tudo bem? Dependendo do lugar em que eu estiver fazendo a instalação desse condutor, que eu acabei de calcular aqui, se a temperatura for diferente de 20 graus Celsius, eu tenho que fazer uma correção desses valores de resistência também, tudo bem? Então, olha só, olha que bacana essa fórmula aqui, ó. Nós temos que a resistência elétrica é o comprimento vezes a resistividade do condutor, ou seja, a resistividade representada, deixa eu vir para cá, resistividade representada pelo condutor, dividido pela seção transversal desse mesmo condutor, e aí eu tenho... Ah, deixa eu... então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou explodir essa fórmula aqui, nas unidades de medida, você vai entender por que o resultado dá 1. Quer ver só? Isso aqui vai ser bacana, aí, ó. Talvez alguns de vocês que tiver algum curso técnico, engenharia, tenha visto em alguma ocasião isso que eu vou falar agora, mas, olha que bacana, ó. O comprimento é em metros, não é isso? Não é em metros? Legal, né? Esse cara aqui não é metros... Como é que é? Metros... É ohms metros, né? Ohms metros por milímetro quadrado. Legal, né? Então, aqui nós temos a seção transversal em milímetros quadrados. Tudo bem? Quando eu tenho aqui, então, ó, as minhas unidades de medida, se eu pegar e analisar o seguinte, deixa eu ver aqui como ele está, vira o telefone que fica melhor, pega uma área maior do quadrado. Bom, é que eu acho que eu tenho que fazer a atualização do periscope. Lá eu fiz um teste de hoje e não deu muito certo, mas eu acho que eu preciso fazer a atualização do aplicativo, eu ainda não fiz, tá? E depois eu testo aqui, se eu fizer agora e de repente fizer alguma coisa errada aí, aí eu vou ficar... Deixar vocês na mão. Tudo bem? Então, quando eu tenho isso aqui, ó, eu cancelo o milímetros quadrado com esse milímetros aqui, e... Ah, pessoal, aqui, ó, não é ohms metros por milímetros quadrado. Eu acho que é ohms... Aqui embaixo é ohms metros mínimo de quadrado. Eu acho que é assim, ó, porque esse metros aqui, ó, é embaixo da divisão, ó. Se eu não me engano é isso, tá? Depois eu confirmo para vocês, tá? Depois eu vou passar o link para vocês cadastrar e aí vocês vão ver. Eu cancelo esse metros com esse também e sobra somente o ohms. Não sei se vocês entenderam aqui, ó. Então, as unidades de medidas acabam se cancelando, por isso que eu tenho a resistência em ohms aqui na minha... É... Na minha resultado final da minha conta. Tudo bem? Então, olha só. A resistência do condutor, ela é interessante, não para a gente sair calculando a partir de agora a resistência do condutor em si, porque a gente vai ter esses valores estabelados. Mas a fórmula você tem que entender por quê. Porque é a partir dela que você vai conseguir entender por quê que o condutor que você está colocando lá é o de 4 milímetros e não o de 2,5. Por quê que o condutor que você vai colocar é o de 6 milímetros e não o de 4,5? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me entendendo aí? Dá um coraçãozinho aí se vocês entenderam. Se está ok para vocês. Saluto! Porto Rio, bacana, ó. Pessoal, a gente rompendo as barreiras aí do... da nossa... é... barreiras demográficas aqui da nossa... é... da nossa transmissão. Muito bom, muito bom, muito bom. Bacana aí, pessoal. Está legal aí. Então nós temos aqui a explanação aqui do... da dúvida que nós tivemos hoje lá dentro do... é... periscope número 1, né? Esse aqui é o nosso periscope número 2. Eletroscope, né? Vai ser o nosso eletroscope. Ok, beleza. Estou trabalhando aqui para a galera conseguir entender. Deixa eu ver aqui, ó. Boa noite. Foi o melhor acontecimento em relação às aulas. Bacana, muito bom, muito bom. Faz aí uma conta de fio de cobre de 40 metros. Eu preciso pegar, então, o valor do cobre. Se não me engano, é 0,0173. 0,173. Eu precisava só garantir ali se é esse valor mesmo. De cabeça parece que é 0,173. Deixa eu... Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar ali o... o valor. Deixa eu ver. Minha internet está ruim. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar vocês dentro de um portal daqui a pouco, né? As 33 pessoas que estão aqui agora vai poder entrar no portal de treinamento. Aí eu coloco uma aula fazendo um cálculo na prática lá. Porque aqui também eu vou ter que apagar a louça e aí vai ficar ruim. Quando eu vou apagar a louça aqui, borra toda a minha louça aqui e aí fica ruim para a gente continuar. Aí eu faço o cálculo lá no portal de treinamento para vocês, tá? Ficou muito mais fácil acompanhar as aulas. Muito bom, muito bom. Bacana, bacana mesmo. Pessoal, está aprovado aí o nosso eletroscope, né? Está aprovado o nosso eletroscope. E aí? 0,017, não é isso mesmo? Então, se eu não me engano é 0,0173, hein? Eu acho que é isso aí. Depois a gente confirma aí na... Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho na prática então, pessoal. Vamos fazer um cálculo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui embaixo da fórmula mesmo. Eu vou apagar esse monte de rabisco que eu fiz aqui, ó. Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho, só para a gente... É que o meu apagador aqui não está dos melhores. Dá para enxergar aí, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, a gente... Quem foi que solicitou aí para fazer um... Um cabo de 40 metros de comprimento? Me fala qual que é a bitola que vai ser dele. 0,0172, está vendo? Tem aí... É nessa faixa aí. A gente encontra algumas difíceis nas tabelas, tá bom? Então, vai ser qual a bitola? 2,5? 1,5? 1 milímetro de quadrados? 1,5 milímetro de quadrados? Vai ser 4 milímetros? O que vai ser, pessoal? Vocês que mandam. Manda aí. 40 metros e... Qual que vai ser a... A bitola do cabo, hein? Vamos lá, ó. Comprimento a gente já sabe que é 40 metros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. 2 para 1? Não, não. Vamos fazer, ó. Minímetros de quadrados. 4 milímetros de quadrados? 6. 6 ou 4? E aí, pessoal. Quem vota mais aí? 0,85. Vamos lá, pessoal. Vamos me ajudar aí, pessoal. Me ajuda aí, vai. Vou fazer de 4 milímetros, então. 2,5, 6. Dois pessoas votaram de 6. Mais um aí para fechar o golpe, ó. 4, agora está empatado. Mais um. 4, agora desempatou. Vai ser de 4 milímetros, então. Tá bom? Foi aí, ó. Então, olha só. O comprimento. Deixa eu tentar colocar aqui assim. Deixa eu apagar mais um pedacinho aqui, ó. Apagar mais um pedaço aqui da nossa blusa. E aí, os dados do nosso condutor vai ser comprimento 40 metros. Dá para enxergar? Deixa eu ver. Dá para enxergar, né? Cumprimento 40 metros. Aí eu tenho seção transversal 4 milímetros quadrados. Não é isso? Aí eu tenho aqui, ó. Material. O cobre, que é 0,017. Eu vou fazer com 0,0173. E aí, caso haja alguma correção aqui para 7,2 ou algo do gênero, a gente depois corrige isso lá no portal. Tá bom? Bom, então vamos fazer aqui o cálculo, tá certo? Vamos ver se vai dar para sair o cálculo ali legal, né? Então, nós temos aqui que a resistência elétrica do cabo vai ser igual. Fazendo as cores que eu desenhei ali, né? 40, que aqui tem que ser em metros mesmo. 40. Em azul. Vezes 0,0173. Dá para enxergar aí? Vamos ver? Vamos ver? Aí, dá para enxergar, né? 0,0173. E aí eu tenho isso tudo dividido aqui pela seção transversal de 4 milímetros quadrados. Tudo bem, mas a unidade já está na hora fundamental, então eu não preciso fazer nenhum cálculo direto aqui, não. Ó, pessoal, eu vou bloquear essa pessoa aí que está aí, né? Se oferecendo para os eletricistas aí, né? Não, deixa eu guardar minhas palavras aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, olha só. Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho. Vamos fazer um cálculo aqui, ó. 40, né? 0,0173. Opa. 0,173. Digitei errado aqui. Opa, opa, opa. Minha bateria não está duas melhores. Desligou sozinha. Calma aí, pessoal. Só um minutinho, só um minutinho, ó. 40. 0,0173. Eu tenho aqui, ó, dividido por 4, nós vamos ter 0,173 ohms. Ó, também eu fiz esse cálculo aqui mesmo, cara. Estava tão fácil aqui, ó. Caraca, sacanagem. Era só multiplicar por 10. Bom, tudo bem. Vai, a gente... Na correria aqui, ó. Então, 0,173 ohms. Eu tenho nenhum condutor de cobre a 40 metros, né? A 40 metros e que ele seja de 4 mm². O que fazer com um cliente que está construindo um prédio de 3 andares e quer fazer uma extensão? O que fazer com ele? Cobrar caro, né? Brincadeira, pessoal. Pessoal, só um minutinho aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui esse cara aqui. Então, vamos lá. Bom, então, galera, me fala se vocês entenderam aqui como que eu cheguei no valor do 0,173 ohms. Hein? Todo mundo entendeu? Bacana. Conseguiu entender? Mestre, a gente sempre pensa que sabe muito, mas cada vez que te assisto vejo que tenho muito a aprender. Cara, eu estou aprendendo junto com vocês também cada dia, com certeza absoluta. Tá bom? A ideia foi minha dos 40 metros. Parabéns aí. Então, bacana, Martins. Martins, né? José Martins. É isso aí, José Martins. Da Suíça, diretamente para o nosso eletroscope aqui. E representando aqui também os eletrofaces, né? O Google fechado no Facebook é o eletrofaces. Ah, respondendo o que fazer com o nosso cliente que quer ampliar a instalação lá. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer... A primeira coisa que você vai ter que fazer... Deixa eu só beber uma... Minha voz já está indo embora, já. Todos aprendemos juntos? Com certeza absoluta, Marcelo. Então, o que a gente tem que fazer quando nós temos uma situação onde o boa aula, minha conexão está ruim... Bom, mas depois vai ficar gravado, Thiago. Cada dia mais conhecimento. Valeu. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Mas vamos lá. Quando eu vou fazer uma extensão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um estudo da carga, ou se for necessário, da demanda inteira daquele prédio, se for necessário. E entender se o cabo que está ali alimentando, é um cabo de 135 milímetros quadrados. Se esse cabo está sendo usado no limite, ou se eu tenho uma folga ali para trabalhar com ele. Então, quando eu faço a extensão ali, do ramal, por exemplo, eu tenho que ampliar em tantos metros, eu vou ter que analisar qual que vai ser a dimensão que vai ser aumentada. Ah, vai ser... Pessoal, pessoal, vocês estão aí, pessoal? E aí, galera? Vocês estão me ouvindo? Me dá um feedback aí, me dá um coraçãozinho na tela aí. Tivemos um problema técnico aqui e ficou faltando aqui. Aê, bacana. Ficou faltando bônus, né, meu? Não posso ir embora sem dar o bônus, senão vocês vão me bater depois. Ok. Vamos ver se bota aí os 30 que estavam aí presentes, né? Voltou de novo. Bacana. Isso aí. Deu uma travada aqui, meu. Infelizmente, mas tudo bem. Olha lá. Tem 26, 27 pessoas aí chegando agora. Bacana, bacana. Então, desculpa aí, pessoal. É a tecnologia isso aí fazer... Como diria o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? E quem não sabe também, pelo jeito, né? Bom, então... Vamos... É... Cara, a outra aula a gente vai combinar. Eu acho que eu quero fazer... Eu gostaria de fazer todos os dias. Se der para eu fazer amanhã à noite, eu faço uma amanhã à noite. Se não, na terça-feira à noite eu faço uma. Tudo bem? É porque realmente... Eu tenho que gravar algumas aulas do curso Método Lead e tudo mais. Então, talvez não vai dar para mim fazer uma aula todos os dias, provavelmente. Mas, sempre que for possível, eu vou fazer. Todo dia não. Legal, bacana. Então, todo dia não. Beleza. Todo dia não. Então, olha só. Vamos falar, então... Antes que caia de novo, vamos falar do bônus, né, cara? Vamos falar do bônus aí, poxa. Se não, né... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um espaço bacana aqui para eu falar do bônus para vocês, tá? Deixa eu apagar aqui que eu vou precisar de espaço. Pessoal, todo mundo entendeu aqui o nosso conceito de segunda lei de aula? Dá um coraçãozinho aí se vocês entenderam. Coraçãozinho na tela aí para eu ver se vocês entenderam, ó. Aê, galera. Muito bom, muito bom. Vamos apagar aqui, então. Né? Esse apagador aqui... Ele está escrevendo e veja apagar, ó. Está apagando aí para vocês, mais ou menos, né? Bacana aqui. É que, às vezes, eu tenho que usar um produto para limpar aqui, porque a minha lousa não é das... Ela foi uma lousa que surgiu aqui, né? Mas, assim, tudo bem. Dá para entender aqui tranquilamente. Bom. Então, olha só, pessoal. Eu vou colocar... Eu vou colocar um bônus exclusivo. Cara, não. Vocês são os caras. Sem vocês eu não sou nada aqui. Sem essas 35 pessoas que estão aqui agora, o que eu poderia falar? O que eu poderia fazer aqui? Nada. Vim a falar para quem? Em 35 pessoas, vocês são os caras. Certeza absoluta. Está bom? Então, olha só. O que vai ser o nosso bônus? Eu preparei um mini curso para vocês lá, lá dentro do curso... Bom, lá dentro do Portal Sala da Elétrica, está certo? Lá no Portal Sala da Elétrica. E, assim, eu já estava na expectativa de realmente dar certo a nossa métrica aí de 30 pessoas online. Eu fui correndo gravar um videozinho lá para mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. E eu vou passar para vocês o endereço da internet aqui para vocês irem até lá para se cadastrarem para receber o bônus. Mas o que vai ser o bônus? Bom, a gente está falando aqui de um assunto bem simples, mas o bônus que eu vou passar para vocês é algumas videoaulas. Então, vai ser assim. É um mini curso de partida de motores elétricos. Está bom? Então, se não me engano, tem sete videoaulas. Seis ou sete videoaulas. Vamos ver assim. As sete videoaulas, né? Que é sobre partidas de motores. Partidas. D. Você está enxergando. Motores. Tudo bem? Então, assim, ó. É explicando as partidas de motores. Para quem não tem o e-book, as 10 partidas de motores, né? Que eu disponibilizo na saladaelétrica.com.br Também vai ter lá dentro o e-book, tá bom? Então, vai ter o e-book de partida de motores. Vai ter o e-book também de partida estrela triângulo que eu fiz recentemente. E poucas pessoas têm esse e-book. Eu falo poucas pessoas, né? Poucas pessoas. 1.200 pessoas, né? Quando eu falo poucas pessoas, é porque minha base de e-mails, pessoal, ela tem 60 mil pessoas, né? Então, dá 60 mil. 1.200 somente que possui o e-book, tá? E agora vocês também, as 36 pessoas, vão ter acesso ao e-book. Beleza? Agora é o seguinte. A gente tem que combinar aqui. Uma relação de confiança entre nós, tudo bem? O link que eu vou passar para vocês aqui, ó, é um link nosso. É um link meu e seu. Então, é o seguinte. Você não vai espalhar esse link para ninguém. Porque aí vai ser um link do eletroscope aí da salada elétrica do WebTumores, tudo bem? Então, não é para passar para ninguém. Tanto é que eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube, se der, e eu vou colocar uma taja branca lá em cima do link, para ninguém ver. Tudo bem? Porque eu quero que o cara participe. Não faz sentido você estar aqui até agora falando comigo, conversando comigo, aprendendo comigo e me ensinando também. E, de repente, outras pessoas que não estiveram aqui, ganhar também o bônus. Concorda comigo? Dá um coração aí, pessoal. Quem é que assume esse grau de relação de confiança entre nós e vai garantir aí? É, você é um grande que explica bem. Muito obrigado, muito obrigado, Martins. Muito obrigado, José Martins. Não, não, mas eu estou, na verdade, estou pequeno aqui ainda, né? Eu estou crescendo com vocês, tá? Tamo junto, beleza? Abra o teu coraçãozinho aí, beleza. Estou confiando em vocês, hein? Estou confiando em vocês. Então, a partir de hoje e quando for, por exemplo, as inscrições que forem feitas dentro desse link que eu vou passar para vocês, amanhã à tarde, já não vai valer mais. Tudo bem? Então, ó, tem hoje até o final da noite, até amanhã de manhã, sei lá, mas é melhor fazer agora, tá? É o seguinte, ó, vai lá no computador. Para quem não está no computador agora, não tem problema. Para quem não está no computador agora, não tem problema. Você vai acessar o seguinte link, ó, o seguinte link, ó. É o HTTP, ó, dois pontos, barra, barra, né? Deixa eu ver se estão chegando aí, beleza. Bit.ly, ó lá, bit.ly, tudo bem? Está chegando aí, pessoal? Barra, estão chegando? Me faça estar chegando aí. Dá um coraçãozinho aí se estiver chegando. Bit.ly, barra... Agora, antes de colocar o resto aqui, se não se inscreveu, ó, olha só. Eu ainda não preparo, ó, isso tudo aconteceu de uma hora para outra, tá? Aconteceu hoje de tarde, uma hora da tarde, e eu estou falando agora para vocês. Então, eu consegui preparar a tela de inscrição, lá, a página de inscrição, só que eu ainda não preparei o curso. Então, quem se inscrever, eu vou mandar um e-mail amanhã à tarde, amanhã de manhã, amanhã... Da tarde para a noite, eu mando um e-mail falando de como acessar o conteúdo lá dentro do portal, tá bom? Então, não vai estar disponível agora, não tem como estar disponível agora, mas... É porque eu ainda não preparei isso aqui, aconteceu do nada, né? Sem querer. Estou a gostar da aula, já disse que você é um dia gostar... Olha, eu também gostaria muito de conhecer pessoalmente, a gente vai se conhecer. Uma hora eu vou aí te visitar aí na Suíça aí, beleza, José Martins? Então, ó, não está pronto ainda o portal, o curso de vocês. Vai estar pronto amanhã à tarde, tá? Vou ter que fazer toda uma mecânica lá para conseguir disponibilizar para vocês. Tudo bem? Beleza, então, bit.ly, está todo mundo enxergando aí, ó, barra, não poderia ser, outro link, né? Barra, eletroscope. Eletroscope, tá? Então, bit.ly barra eletroscope, é tudo minúsculo, tá pessoal? Tudo minúsculo, tudo, tudo minúsculo. Bit.ly, minúsculo, barra, eletroscope, tudo minúsculo também. Anotaram aí pessoal? Anotaram? E aí? Anotaram aqui o link? Dá um coraçãozinho na tela? Bacana, bacana. Deixa eu afastar um pouquinho aqui assim, porque aí eu vou estar com vocês aqui, o link está até lá atrás ainda. Beleza? Então, amanhã à tarde eu vou estar disponível para vocês um treinamento exclusivo ali, só sobre partida de motor, esse lá dentro do bit.ly barra eletroscope. Tudo bem? O cara que está no método lead aí, ó, né? O cara que é o Paulo, por exemplo, se ele estiver aqui com a gente, ele já tem esse conteúdo, já que é do método lead, né? Mas quem está no método lead 2.0 vai chegar antecipado aí, vai receber o módulo antecipado praticamente. Não é um módulo inteiro, obviamente, né? É um curso só de partida de motores. Mas, ó, bit.ly barra eletroscope. E aí nós vamos ter um conteúdo bacana lá dentro para você ter acesso amanhã à tarde. Tudo bem? Pessoal, é o mesmo do lead? Tem algumas coisas diferentes, algumas coisas diferentes. Alguns vídeos eu peguei o mesmo, mas tem algumas coisas diferentes, tá bom? Para quem é do lead 2.0 ainda nem viu esse conteúdo lá dentro do lead, tá? Mas para quem é do lead 1.0 tem algumas coisas que é igual, tá bom? Então, corrige, por que corrige? T, bit, HTTP, o que aconteceu aqui? O que eu fiz errado aqui? Fiz alguma coisa errada? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está errado aqui. Fala um minutinho, pessoal. Bit.ly, a barra, né? A barra aqui, ó, a barra é o contrário, né? A barra é para cá. Tudo bem? Mas aí a barra é tudo bem. Faltam T no eletroscope. Ah, mas faltam T. Verdade, pessoal. Obrigado aí, ó. Eletro. Isso, eletroscope, ó. Faltou um T aqui, ó. Então, vou apagar e escrever de novo, ó. Vamos lá. Obrigado, obrigado por avisar, hein, ó. Então, é, eletroscope, ó. Eletro. Escope. Ó, eletroscope, tá bom? Então, está aí, ó. É, Beto, você é uma pessoa... Eu não consegui ler tudo, José Martins, mas muito obrigado. Vi que era uma coisa, um elogio lá. Muito boa noite, boa noite. É, Ana Cris Coelho. Eu ganhei uma aula aqui que minha voz também está indo embora já. Quanto tempo que a gente está aqui já, pessoal? Eu consigo ver aqui a transmissão? Nem sei quanto tempo que a gente está aqui já. Fá um tempo. Parou, parou de novo? Vocês estão me ouvindo? Não, parou não. O pessoal está aí, ó. Né? Galera, de novo, ó. Bit.ly barra eletroscope. E aí você não tem acesso ao... Ao vídeo que eu fiz lá agora. Eu acabei de fazer, né? Antes de entrar aqui alguém com vocês, eu estava fazendo, correndo ali, fiz o vídeo. Coloquei lá um botãozinho para você ir lá e clicar e se inscrever lá para receber os e-mails da manhã. Obrigado, Almir. Muito obrigado, Almir. Muito obrigado mesmo. Obrigado por estar aqui também junto com a gente. Galera, vocês são demais. Eu já vou falar isso direto para vocês. Vocês são demais. Onde eu puder ir, seja online, pessoalmente, puder trazer mais informação, eu vou fazer, se vocês sabem disso. Faz mais uma hora, show. É bacana, muito bom, muito bom. O Falcon 17 Soluções. Vocês sabem que eu começo a fazer esse negócio aqui e eu não consigo ter noção do tempo, né, meu? Eu começo a falar e vou embora, acabo extrapolando aí. Eu sempre falo, pessoal, é um evento de uma hora, meia hora e dá quase três, quatro horas aí normalmente. Você é um ser humano que respeita a lei da eletricidade. Com certeza absoluta, nós somos, você também, eu sei muito bem disso. Eu vejo direto suas fotos lá com os EPIs, seus equipamentos de instrumentação lá, tudo bem de acordo com as normas de segurança. Isso aí, ficou ótimo, gosto muito, bacana, bacana. Pessoal, coração aí para quem gostou, coração para quem gostou. E aí, quem é que está aí que gostou, fala para mim aí, vamos ver. Coração aí para quem gostou, muito bom, muito bom. E aí, galera? Bom, pode se inscrever sim, tchau. Vou colocar algumas coisas diferentes lá depois, tá? Para quem está no eletroscópio vai ter algumas coisas diferentes depois lá, pode se inscrever sim, tá bom? Muito bom, galera, muito bom. A aula prende a nossa atenção, show. Mas parece que quando um assunto é bom, a hora voa. Realmente, muito obrigado, cara, eu fico muito feliz. Bacana, muito legal, muito legal mesmo. Muito legal. Deixa eu ver quem é que está aqui com a gente, quem são as 30 pessoas aqui, ó. Ah, o André Petrelli está aqui, que estava hoje à tarde também. Alves 43, Júlio César. Edevaldo da Silva Pinho. Paulo Sérgio Mourão. O Eduardo Yasumitsu está também. Ah, o Eduardo está aqui também, que estava de tarde, se não me engano. O Vladimir de Moraes está aqui. O Foco Soluções, que é o Flávio, se não me engano. Flávio ou Fábio, alguma coisa assim, está aqui também. Bacana, legal. O Alan está aqui também. O Falcon, você não é... Ah, não, não é o Falcon que é de Londres, não, né? É o Falcon que é de Londres, não? Depois me responde aí, ô Falcon. Falcon, que é o Flávio ou o Fábio? Agora eu não lembro direito agora. Rafael Pereira da Silva. O Fábio Mendoza está aqui também. O Fernando Sávio. Andréia Monteiro, minha esposa, está aqui também. Ana Cris Coelho, mais 11 espectadores que não aparecem para mim aqui. Deixa eu tirar aqui. Legal. Santa Fé do Sul, bacana, bacana, bacana. Então é outra pessoa, eu acabei me confundindo aqui. É que hoje de tarde tinha uma pessoa de Londres aqui com a gente, acompanhando o nosso eletroscópio. Galera, muito bacana vocês estarem aqui. Muito bacana poder estar junto com vocês aqui, ó. Sou o Fábio da Santa Fé do Sul. Bacana, Fábio. Goiânia em peso. Me fala aí de onde vocês são, só para a gente finalizar aqui, pessoal. Me fala de onde vocês são. O Fernando tem Goiânia, Maranhão, Campinas, São Paulo. Opa, aqui do lado, olha. Muito bom, muito bom mesmo. Eu também sou de Campinas, é isso? E aí, de onde vocês são, pessoal? Fala para mim aí. Vamos ver de onde vocês são aí, ó. E coração do para de bombar aqui. Que legal, pessoal. Que legal. Minas Gerais também está aqui, ó. Hilton, 01 Minas Gerais. Quem mais, quem mais, quem mais? E aí, pessoal? Fala de onde vocês são. Rio de Janeiro. Rony Japeri. Ah, o Rony Japeri. Beleza. Arapiraca, Alagoas, Rio de Janeiro do Sul, Pongal, Vila Mariana, São Paulo, Fortaleza, Piracicaba, agora foi um monte. Santa Fe do Sul, Codoro Maranhão, Suíça, José Martins. José Martins, eletrofista lá no Maranhão, lá na Suíça. Bacana. Jagoá, Minas Gerais, Campo Grande. Nossa, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vocês são incríveis, de verdade, pessoal, de verdade. Eu sempre falo, agora há pouco a gente estava com o Edson Martinho aqui também no nosso periscope, nosso eletroscope. E aí, eu sempre falo para ele assim, nossa, esse público nosso da área de elétrica é incrível. Vila Mariana também está aqui, Águas de Lindóia, São Paulo. Está aqui o Alex da Vila Mariana, o PS Mourão da Águas de Lindóia. Cara, a força que tem a internet e as redes sociais impactar várias pessoas. Você é demais, Sábio. Você que é demais, mestre. Impactar várias pessoas de vários lugares diferentes. Tem até pessoal da Suíça aqui. Hoje de manhã tinha... De Londres. Cara, é incrível. Eu estou com um aluno lá no Método Lead, um aluno do Japão. Cara, é incrível, é incrível. Mostre o endereço do seu link, do link novamente, por favor. Está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui, ó. HTTP, bit.ly, barra, eletroscope. De novo. HTTP, bit.ly, barra, eletroscope. Está bom? Eletroscope. Eletro, S-C-O-P-E. Eletroscope. Tudo bem? Acompanhei lá do Eletroface. Fiz todos os documentos. Está bacana, muito bom. Muito bom, José Martins. Muito bom mesmo. Galera, incrível a participação de vocês aqui. Incrível vocês, né? Incrível onde... Vocês estão no webinar, vocês estão no eletroscope agora. Vocês estão na minha lista de e-mails lá. Vocês estão, talvez, alguns de vocês no meu curso também. Vocês estão dentro do... Acompanhando toda a interação. Ó, temos aqui a Ana Cris. A Ana Cris aqui é de São Paulo. Está aqui do lado também, a Ana Cris. Bom, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu acho que, por enquanto, é isso. A gente pode combinar. Vamos, antes de finalizar, efetivamente. Que assunto vocês gostariam de ver no nosso próximo Eletroscope? Hã? André do Rio de Janeiro. Bacana. Vou pegar a caneta aqui agora. Para vocês irem falando. Eu vou anotar aqui os assuntos que vocês querem aí, ó. Falou? Até a próxima, Sábio. Uma boa noite a todos aí. Uma boa noite, Núria Martins. Quem quiser me dar um assunto sobre um Eletroscope próximo, a gente pode falar. Já confirmado o meu bônus, bacana. Muito bom, muito bom aí. Os caras já fizeram a confirmação de e-mail lá já, né? DR. Bom, boa chamada aí, DR, hein? DR, bacana. Muito bom, obrigado. Eu que agradeço, André. Eu que agradeço de verdade. Fala sobre chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico. Posso falar? Chuveiro elétrico. Deixa eu ver aqui. CLP. CLP, a galera tá em massa aqui, ó. CLP. SPDA, muito bom. SPDA. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem quiser saber mais sobre SPDA, me manda um e-mail, pessoal. Porque o Edson Martins, o Comprar Copa, tá fazendo um negócio bastante bacana. Eu posso mostrar pra vocês aí o que tá acontecendo e o que vai acontecer daqui uma semana, tá? CLP. Quem mais, pessoal? Alguém mais? Algum outro conteúdo? E aí? Aterramento, muito bom. Aterramento. Aterramento é muito importante. Hã? Aterramento. Inversor. Inversor. E aí? Deu uma aula sobre contatoras. Contatoras, legal. Contatoras. Programação logo. Automação residencial. O que mais? O que mais? O que mais? Soft starter. Bom, bacana. Eu pergunto pra vocês por um e-mail também depois. Vocês se cadastraram lá no bit.ly, ponto. Ó, bit.ly, barra, eletroscope. Chuveiro elétrico, se conseguir descobrir por que a parte que fica gelada é a outra parte que fica quente. Bacana, eu falo um pouco sobre isso aí depois. Reléu, falta de fase, temporizador. Eu vou anotar isso aqui também. Eu acho que é isso, pessoal. Pessoal, por enquanto eu acho que é isso. Automação residencial é um bom pedido. Já anotei ali já a automação residencial. Foi uma pedida hoje de manhã também. Investor de frequência. Já tá anotado o sistema de aterramento. Já tá anotado. José Martins também pediu o sistema de aterramento. É... Acho que por enquanto é isso, né, pessoal? Segurança, direção e conhecidade é o mais importante. Com certeza, isso aí. Vou anotar até aqui, ó. Eu vou só pôr o NR10 aqui, mas eu falo sobre segurança depois. Só pra ver se rápido. Automação residencial. Parabéns a vocês, galera. Galera, quem gostou, quem gostou, faz coraçãozinho aí pra ver quem você, galera, gostou mesmo do evento. Se vocês estão curtindo aí. Esse negócio de coraçãozinho aí é bacana, né? Coraçãozinho, vai fazer coraçãozinho tipo Michel Teló. Bacana, né? Muito bom, pessoal. Fico muito feliz aí. Distorção de harmônica, bacana. Posso convidar uma pessoa pra falar sobre isso também. Bacana. Tem um cara muito bom, né, Edson Martins? É muito bom nisso aí. Bom, top. Um abraço e até a próxima. Bom, pessoal, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Parabéns a vocês. Uma boa noite a todos vocês. Eu espero ter passado um conteúdo interessante pra vocês no domingo. Que hoje em dia tá difícil que no domingo tem alguma coisa legal pra gente assistir, né? Eu que agradeço de verdade aí. Valeu o Falcon. Valeu aí, ó. Lady Gauss, bacana isso aí. Bacana. Ó, harmônica. Fábio. Pode achar que eu já anotei aí a harmônica. Obrigado. Eu que agradeço. Fechou, né? O Sábio falou. Valeu até. Valeu. Pessoal, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado por acompanhar. Desculpa, né? Ter caído aqui e voltado assim no meio do processo, tá bom? Me desculpa de verdade. Mas são coisas que acabam acontecendo no nosso dia a dia. A tecnologia é isso mesmo. Ao vivo então, Nossa Senhora, né? Então a gente tem esses problemas que podem acontecer mesmo. Bom, um grande abraço. Eu espero vocês no próximo periscope, tá? No próximo eletroscope. Deixa eu esquecer. No próximo eletroscope. Um bom fim de semana. Um bom fim de semana. Um bom fim de domingo a todos. Bom fim de domingo então, José Martins. Uma excelente semana a todos vocês. E bom, bom mesmo, bom descanso para todos vocês que vão trabalhar amanhã. Para todos vocês que estão passando aí esse final de semana, terminando esse final de semana, assistindo uma aula com o Everton Moraes, com a sala de elétrica aqui no eletroscope. Galera, eu estou ensinando por aqui. Um grande abraço de verdade. Eu estou esperando o cadastro dos 35 caras que estavam aqui durante o nosso evento, que foram lá para a nossa página que eu indiquei para vocês, que é beijo.ly barra eletroscope. Ok? Tudo bem? Um grande abraço e até nosso próximo evento, pessoal. Tchau, tchau. Vamos finalizar aqui então agora.